Fala galera, beleza? Antes de começarmos, convido você a acessar o NewBellas.com.br, que é o nosso portal principal, onde fica as nossas redes sociais. Também não deixe de visitar a nossa página no Facebook, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e principalmente comentar, é com o comentário de vocês que eu vou melhorando o conteúdo do canal, vou renovando os vídeos, fazendo mais conteúdo e esse vídeo é consequência dos comentários de vocês que notaram pequenos probleminhas com o vídeo de matriz, então vou fazer uma série de vídeos de matrizes pra gente aprender a fazer as matrizes com as funções do Excel, uma forma mais correta com a explicação melhorada, beleza? Já estou aqui com a minha planilha aberta, hoje nós vamos focar em especificamente em matriz e multiplicação, nós vamos multiplicar a matriz um pela matriz dois, ok? Nós temos uma matriz dois por três e três por três, por que eu vou ter dessa forma? Porque tem uma regrinha básica que a gente tem que tomar cuidado, eu não expliquei isso nos outros vídeos. A regrinha básica é o seguinte, essa matriz aqui, a matriz um, tem que ter o mesmo número de colunas, no caso aqui são três, que linhas na matriz dois, ou seja, a matriz dois tem três linhas, a matriz um tem três colunas, então a gente consegue fazer a multiplicação, beleza? E é muito assim, tendo as duas matrizes prontas, é importante dizer isso, nós vamos pro campo que nós queremos resultados e selecionamos todas as células que vão receber esse resultado, no caso aqui vai ser uma célula dois por três, porque vai ser o o produto obtido de uma matriz dois por três por três, por três por três, ok? Eh os professores de matemática presente pode me explicar, pode explicar até melhor, ou até me explicar mesmo, né? Eh todos os detalhes por trás disso, mas aqui nós vamos focar em fórmula de Excel. Então, vou selecionar aqui um espaço pra matriz dois por três, ou seja, três colunas e duas linhas no Excel, na área que você quer que pareça, aperte F dois do seu teclado, ele vai habilitar a edição da fórmula, que por consequência o Excel vai entender que vai se aplicar a todas as células. Então, nós vamos botar aqui igual a dois, vamos escrever matriz, porque é uma matriz e escolher a matriz que nós queremos eh utilizar, nosso caso aqui é o produto de duas matrizes através de uma multiplicação, ou seja, matriz multi, ok? Então, matriz ponto opa, multi. Vamos abrir aqui o parêntese, ele vai pedir a primeira matriz. Você pode simplesmente digitar o intervalo, como já vimos em aulas anteriores das células, por exemplo, botando B três, dois pontos, D quatro, ou selecionar com o mouse, clicando e arrastando, com a fórmula aberta ali embaixo, ó, obviamente, e selecionando toda a área da fórmula, ele já completou aqui embaixo. Eu aperto o ponto e vírgula e faço o mesmo agora pra matriz dois, ok? Eu clico na primeira célula, arrasto meu mouse até a última célula e solto o botão. Eu fecho o parêntese e aqui vai o pulo do gato que eu já ensinei em outra aula, mas vamos repetir. Você vai segurar o contra e o shift junto, ok? E apertar enter. Ele automaticamente completou as células aqui. Vou até botar um pronto. Um contorno aqui pra ficar mais fácil visualizar e ele deu o produto da multiplicação dessas células. Observe que na fórmula, qualquer lugar que eu clicar aqui no resultado, a fórmula que aparece na barra, ela tá diferente, ela tá entre chaves. Isso é porque é uma fórmula de matriz, ele bota chaves assim pra esse tipo de fórmula diferente. Um identificador do Excel eh observe que é sempre a mesma fórmula, porém ela retorna vários resultados, porque o produto de uma matriz ou de operações entre matrizes ocupam linhas e colunas no plural, ou seja, ele precisa de espaço e é por isso que ficou dessa forma. Espero que tenha ficado mais fácil entender dessa forma e se te ajudou ou se você precisa de outro tipo de fórmula pra matriz, nós vamos ter uma série, mas deixa assim mesmo nos comentários, caso o vídeo não tenha saído, eu uso o seu comentário pra fazer um vídeo novo, porque é difícil ficar lembrando de tudo, então os comentários de vocês são muito importante. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, se já te ajudou, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, se inscreva no canal se ainda não fez isso. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.